Muitas pessoas estão confundindo as funções do técnico de edificações com a faculdade de engenharia, principalmente a engenharia civil. O curso de engenharia civil, por ser uma faculdade, tem mais responsabilidades do que um técnico. O curso possui a duração de 5 anos, onde poderá projetar obras sem nenhum limite. O engenheiro civil está mais ligado a cálculos, principalmente ao cálculo estrutural. Portanto, o engenheiro civil pode projetar e executar não só casas e prédios, mas também pontes, barragens e etc. Já o curso técnico de edificações é um curso nível médio, com duração curta e até de 6 meses. O profissional dessa área pode atuar projetando obras e ser responsável pelo dia a dia de uma construção, trabalhando também como orçamentista entre uma extensa lista de funções que um construtor civil pode atuar. Durante a fase da construção, o técnico de edificações assume um papel mais prático. Portanto, o técnico pode montar projetos básicos, até de 80 metros quadrados. Ou seja, em caso de obras maiores, poderá acompanhar a execução de uma obra desde que o projeto seja assinado por um engenheiro. Então, é melhor fazer uma faculdade de engenharia civil? Então, se você quer fazer a faculdade de engenharia, mas ainda está inseguro, seria interessante começar pelo técnico de edificações, porque atuando com esse curso, você vai aprender muita coisa na prática. E a falta de prática em obras é o principal motivo de muito engenheiro não conseguir emprego, pois só aprender uma profissão dentro de um escritório. Portanto, se você quer fazer o técnico e depois uma faculdade, eu acredito que vai contribuir muito na sua formação como profissional.